Olá! Hoje eu quero ter um momento de adoração com você. Vamos louvar, nós vamos entrar na presença de Deus juntos. Se conecte comigo agora, se liga comigo na presença de Deus. Ele está aí onde você está, Ele está aqui comigo. A melhor coisa que nós podemos fazer é buscá-lo, é adorá-lo, é agradá-lo. E com essa canção, eu tenho certeza, nós vamos alcançar o coração de Deus. Aleluia! Ah, Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai, para te adorar, para declarar o nosso amor por ti. Como é bom te amar, Pai, como é bom se sentir amado pelo Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Meu coração é teu, prazer em mim, e sempre, prazer em mim, prazer em mim, prazer em mim. Eu sou teu, e tu és teu, eu sou teu, e não és teu, e não és teu, não és teu, não és o teu. Amado Meu coração é teu Meu coração é teu Eu sempre E sempre Meu coração é teu Meu coração é teu Pra sempre E sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu sou teu Tu és meu Pra sempre Pra sempre Assim Eu sou teu Tu és teu Oh 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 Oh, 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 oh De dia, de noite a tarde, adorei